O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, uma das coisas que faltou mostrar pra vocês no vídeo anterior é Que eu tinha terminado esse objeto aqui, mas não tinha feito o gerenciamento dele Ele continua chamando Cube05 E eu teria que ir no vídeo do nosso amigo pra descobrir ele da PlainWallPiece Ok? Se a gente for aqui no source file dele PlainWallPiece 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 Então MNewCollection PlainWallPiece E aqui está mais um grupo Caso vocês queiram entender esse processo Isso aqui tá me explicando uma coisa Eu fiz muitos, vamos dar um file save aqui Por enquanto eu tô no Lab 1 aqui ainda Eu fiz muitos trabalhos com aqueles Inclusive com a Trice eu fiz aquele Não é um minimalista Esqueci o nome agora do qual o projeto aqui Deixa eu ver, Trice Promo Deixa eu ver se eu mostro aqui Aqui, Modern Sci-Fi Modern Sci-Fi Kitbash As coleções do Kitbash As coleções do Kitbash Elas costumam ser assim Com eixos aplicados aqui Uns pontos estratégicos E você fica se perguntando Cara, por que que é assim? Agora que eu tô entendendo Isso aqui é a tripa de construção Que os caras vão fazendo para o Unreal Ok? É por isso É porque eles usam em videogame isso aqui Bom, o vídeo do nosso amigo já era É o parte 2 aqui Nós vamos para a parte 3 Não sei Então vou ser surpreendido Já tinha visto o vídeo Com alguma Sem muita atenção Só para o âmbito geral Só para entender Ok? Mas agora nós temos que ir fazendo Dando umas paradas Dando uma assistida E relembrando quais são os processos Para a gente ter exatamente as mesmas coisas O que eu gostaria de fazer aqui É o seguinte 3C Lab Para a gente dar um alento Dar uma referência To Unreal Deixa eu ver se em algum lugar Deixa eu só ver uma coisa aqui O Atlas Eu sei o que é isso É muito louco tudo isso aqui O Blender é só material aqui Reference Environment Deixa eu ver Deixa eu ver Materials Eu queria entender o que são os Ground e Metal Saves Decal Modular Assets Modular Assets Muito provavelmente é esse Modular Assets aqui Eu vou abrir um dos produtos terminados do nosso amigo Ok? Que é esse Modular Assets aqui Modular Assets Pum Open Só para a gente ter uma ideia Opa! Acho que ainda não é Deixa eu ver Não É Só tem esse Cadê os outros? Ah, os outros estão escondidos Vejam o que Os outros estão todos escondidos Mas o que vai acontecer É exatamente isso aqui Que vocês estão vendo Ou seja Nós vamos começar Isso aqui é um grupo Vejam só Na verdade Isso aqui está escondido Porque eles estão todos com o eixo no mesmo lugar Vejam Os eixos aqui são meio esquisitos Eu queria mostrar isso aqui para vocês Para a gente mostrar qual é o acabamento O acabamento do modelo dele Vejam que o modelo dele tem um problema Que eu já mostrei aqui para vocês Ou seja Isso aqui, por exemplo Deve ter dimensões que são o dobro 486, etc São dimensões que são o dobro do tamanho Daquelas O que acontece aqui Para quem assistiu os vídeos anteriores De Blender Vocês vão ver que isso aqui É uma estrutura Ele fez alguns ajustes aqui Colocou alguns decals Aqui Eu tenho até Eu mostrei a decal machine Para a gente fazer esse tipo de coisa Aqui Isso aqui é bem, bem, bem Uma construção bastante comum Para falar a verdade Ok É um processo bem sem Aqueles acabamentos mais sofisticados Aqui Tem alguns bivels aqui Eu nunca tinha visto o material dele finalizado Estou vendo pela primeira vez Estou vendo como é que é o arranjo Estou tentando mostrar para vocês A que distância nós estamos Do nosso próprio projeto Vejam bem Eu tenho flor A Flor B Não tem muito mais coisa aqui Ah, caspita É ceiling Tem light Ah, tem uma série de coisas aqui Que nós vamos Vamos ver aqui É muito louco isso aqui Nunca olhei dessa forma Isso aqui está aparecendo tudo aqui dentro Opa Não é para visualização É para apresentação Vamos ver o que é tudo Tudo isso aqui teria que ser modelado Ok Eu vou até ver se a gente pode bypassar alguma das coisas Porque Como eu expliquei para vocês Isso aqui finaliza o modelo dele Mas não finaliza o nosso Porque o nosso vai ter Muito provavelmente Uma outra setagem de poligons De assets Ok Para a gente fazer um laboratório mais Customizado Um laboratório com a cara da Tri Se não esse laboratório de Produzir cenoura Esse laboratório dele aqui É muito para produção de cenoura Ele faz alguns ajustes principais aqui Bom Se vocês não tem medo do que vocês estão vendo aqui Eu também não tenho Ok Então eu vou salvar Isso aqui Vocês podem perguntar também Por que que isso estava tudo apagado Você foi abrir O que que você está fazendo aqui Na verdade é o seguinte Nós vamos ter que mostrar um por um Um por um aqui Puff Abre um Isso aqui se transforma Num FBX para mim salvar Abre dois Isso aqui se transforma num FBX para mim salvar Isso aqui é onde estão os eixos Os eixos de cada uma dessas peças Estão aqui Para que eles possam ser modulados Com facilidade no Unreal Quando a gente chegar no Unreal Tudo vai fazer sentido para vocês Mas acreditem que a gente tem que passar Por esse sofrimento inicial Porque isto vai nos dar iluminação Ok Bom Para vocês não acharem que a gente não vai fazer nada Que nós já estamos conversando aqui Eu vou dar um Shift A Mesh Plane E vou começar a fazer O que nosso amigo faz Só que eu vou dar um 7 aqui Vejam só Vou colocar o objeto mais ou menos aqui Vejam Ele segue uma orientação aqui Para dar um objeto de 4 metros Por 4 metros Por 4 metros Ok Inclusive eu vou fazer o seguinte Vou dar um Shift D X Vou colocá-lo aqui Shift D X X Colocá-lo aqui Esse objeto Se vocês estiverem vendo aqui Eu estou seguindo Plano, plano 1, plano 2 É a mesma coisa que ele faz lá Acontece o seguinte Como ele tem uma Ele tem um objeto lá Tem um Um addon Que ele consegue dar um negócio Chamado Smart Ring E nós não vamos ter o Smart Ring Aqui nós vamos ter que optar Pelo Pelo Puro Ring mesmo Ok Então o que a gente vai fazer Eu vou vir aqui no Object Mode Edit Mode Vou vir Vou clicar no Lamp Cut Aqui Tuf Vou colocar isso aqui em 2 2 Ok Não consigo abrir Como já mostrei para vocês Não consigo dar um Aqui Vejam só Scale Não consigo dar um Scale para cima Não sei por que Não me perguntem Se eu fosse para cá Dava Veja aqui É estúpido É muito estúpido Não sei se eu fizer assim Deixa eu ver Aqui ele faz Não sei por que Não me perguntem Bom Isso aqui Eu acho que ele coloca Isso aqui assim Ele vai fazer a mesma coisa Não sei se isso aqui Virou mais inteligente Eu não sei Posso estar burro E eu não sei Vejam que agora Com este processo aqui Com este aqui ativado Não sei dizer para vocês Vamos ver Scale Scale aqui Aqui ele faz Vejam só Eu vou parar mais ou menos No meio aqui No meio meu No meio não é aqui Puf Pronto Para ter uma coisa parecida Com a dele Ok O que ele faz aqui agora? Vem aqui Aqui Dá um extrude Para baixo Aqui Um ligeiro extrude Ok E aqui que nós vamos ter O nosso probleminha Que é o tal do smart ring O smart ring que ele faz Nada mais é do que um bevel Ok Mas não aqui Isso aqui é bem dificinho De você acertar Ele O smart ring Ele seleciona sozinho Esse contorno Sem eu precisar Selecionar eu mesmo Mas como eu não tenho O smart ring Eu só tenho o pull ring E a gente vai ter que virar aqui E se virar nos Nos 30 Edge Bridge Bevel Edge É isso aqui Vejam só Ok Isso aqui faz um acabamento Bastante bom Mas é um acabamento Bastante honesto Para uma coisa Que é bem difícil De Você fazer Quando você não sabe Isso aqui é complicado De fazer em outros softwares No blender Me parece ser bastante simples Então Isso aqui É isso aqui Ele usa esse Max This Interactive Tools Ele usa esse smart ring Aqui Eu tenho esse addon E eu resolvi Não usá-lo Por uma questão De respeito As pessoas não têm Como é que eu vou Usar a mesma coisa Então fica difícil Então é isso Eu acho que eu já estou Bem distante Aqui Já estou em 10.8 Eu vou parar por aqui Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo File save Vocês estão vendo Que está indo Bastante rápido Toda a produção Que nós precisamos De assets Para levá-las Para o Unreal Tchau Tchau